Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Corban, estamos de volta com mais um episódio aqui exatamente de onde paramos, tá ali aquela criatura enorme, a câmera antiga está à nossa frente e vamos entrar, vamos explorar o que que tem por aqui, eu logo já ia me distrair ali, ver o que que tinha, mas... Tá, tá bom, você provavelmente teria vencido, provavelmente, teria vencido o que aquela criatura? Bom, temos mais um ponto de meditação aqui, vamos meditar, acho que é interessante a gente manter o checkpoint ali, descansa, eu não sei se eu preciso descansar pra marcar esse ponto de meditação, talvez não, mas eu não quero me arriscar, vamos interagir com isso aqui, será que vai dar alguma coisa? O que que você sentiu, Cal? Uou, não só sentiu, ele abriu a porta, legal, vamos embora, vamos ver o que que temos, a câmera parece convidativo, essa estrutura está aqui há séculos, Parece que a única forma de abrir a câmera é usando a força, legal, a força então é a chave, dá pra abrir isso aqui também? Não parece dar certo, imaginei que tivesse algo escondido Deixa eu conferir Oferendas Essas relíquias contém materiais que são originários de bogano, sua estrutura frágil indica que eram puramente decorativas, potencialmente objetos de significado religioso É possível que foram carregadas até aqui em alguma espécie de peregrinação Bom, beleza, mais uma coisinha aqui Na verdade é a porta Inscrições E aí, tudo bem, Bedeu? A câmera foi construída com Carnita, uma pedra resistente e rica em minerais, suas paredes internas são decoradas com painéis e inscrições metálicas, as inscrições não são reconhecidas por nenhum banco de dados galácticos, sugerindo que a língua se perdeu no tempo Tá bom, então, não é decifrável, aparentemente, aqueles códigos ali Vamos entrar na câmera aqui Pra quem é claustrofóbico, hein? Uau Uau Beleza Me parece que vai aparecer uma criatura do nada aqui Vamos escanear Eu na frente, né? Alcançar a câmera Muito bem, seja quem for Você passou no teste que eu deixei aqui E conseguiu acesso à câmera e a esta gravação Um dos muitos registros criptografados deste droide Eu sou o mestre Eno Cordova Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito O destino da Ordem Jedi está em suas mãos Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado Erguido por uma civilização extinta chamada Zepho Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da força Uma visão de ruína Eu coloquei dentro desta câmara um Holocron Jedi Contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste Eu só posso confiar esse Holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende Procure as tumbas escondidas dos três sábios E aprenda a ver os mistérios da força como Zepho já viram Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada Vá, a terra natal do Zepho Nela, você encontrará paz no olho da tempestade Boa sorte, Jedi Obrigado E que a força esteja com você E que a força esteja com você Beleza, cara Eu achei que ia ter um Uma criatura enorme aqui Sei lá, protegendo a câmara Alguma coisa do tipo Acho que era você que eu tinha que encontrar O Pd1 era o segredo, então, né Sem ele Eu estou sozinho faz bastante tempo Sem nenhum propósito, só escondido Isso não é vida Não para um Jedi Ou para um droide Talvez a série tenha razão Chega de se esconder Aí Você quer conhecer Uns amigos meus? Legal Destino desbloqueado Zepho Há muito tempo descobriu a câmara de Bogano Tá, uma conquista nova ali Várias entradas aqui Segredo da câmara Meu amigo, eu sou o mestre Jedi Eno Cordova A câmara de Bogano Construída há milhares de anos pelo Zepho Me concedeu uma visão da ruína do Jedi Para preservar a ordem Eu escondi o Holocron Nas profundezas da câmara Que contém os nomes e localização De todos os jovens sensitivos à força Inclusive eu, né Para acessar o Holocron Você deve buscar as tumbas Das três grandes Dos três grandes sábios Zepho O BD1 auxiliará você Nessa jornada Ele será o seu guia Ô BD1 Bem-vindo É incrível como o Star Wars consegue Fazer uns robozinhos Mó da horinha, né, cara Mó bonitinho Pô Sei lá É um robô Mas ele parece um petzinho, cara Assim, já é pra voltar Mas eu queria só dar uma olhada em volta Pra ver se não tem nada Não me parece, né Um lugar amplo desse aqui Deixa eu só dar uma vasculhada nisso Você não vai ter nada Não Vambora Vambora Às vezes eu me perco muito, né Não é só a questão de se perder É que O jogo parece que permite tanto isso Que dá uma vontade de ficar explorando tudo, cara Aí às vezes eu Eu sei que eu tenho que fazer os objetivos e tal Mas Acho que encontrei o que queria que eu visse Parece que sim Estaremos esperando Ô, que visão linda, né, cara Que visão linda daqui E cadê aquela criaturinha? Olha, que bichinho mais fofo Bom, então a gente vai voltar agora Uou Escorregando aqui Que legal Que maneiro Eita Eu tenho que pular Tem que esquivar mais vezes Beleza Esse causou menos dano, né Mas eu vacilei bastante Vontade de cortar a língua desse grandão aqui Ele é bonitinho, né, cara Ele é bonitinho Parece aquele peixinho lá do Simpson Cara, eu não consertei o Coisa que eu precisava consertar, não é? Achei que pudesse ter alguma coisa escondida aqui atrás Sei lá Não, não é o caso É só pra Só pra deixar a gente curioso mesmo Bom, a questão agora é descer Como iremos descer Como iremos atravessar tudo isso Eu posso descer aqui, ó Beleza A gente salta pra lá E se eu viesse por ali? Não, a gente vai por aqui mesmo Ó, o BD1 tá até lá Aguardando pra descermos Vai ter outro grandão aqui? Caramba Esse cara toda hora, mano Eu não vou enfrentá-lo de novo não, hein Ele... Talvez ele até dê bastante XP Nem percebi, mas... Uh... Sempre tomo dano desse carinha, né? Ele matou o... O pequenininho ali Matou, né? Caraca Eu achei que eles eram... Sei lá É, não vai rolar ainda De mexer nisso aqui Atravessamos Vamos pra cá Deixa eu ver onde estamos Dá pra eu fazer mais alguma coisa por aqui Me parece que não Mas eu posso meditar aqui Eu vou meditar, cara Que minha vida não tá lá tão legal Aí a gente desce E eu vou voltando, atravessando Eu não sei se tem um caminho mais fácil Mas eu acho que se eu ficar procurando demais Caminho mais fácil Eu acabo me perdendo Acho que eu só vou fluindo ali no mesmo caminho Até encontrar a saída Beleza Recuperamos vida Beleza Mais um ataque ali E deixa eu ver Se eu... Tem como eu descer ainda mais por aqui? Ou aquela seria a saída? Pra cá não Pra cá não é saída Isso eu sei A gente já foi lá duas vezes Tentou sair por ali Ok Não dá pra subir por aqui Não aqui Então não vai ter saída mesmo não Eu vou ter que voltar pra aquela Parte lá da meditação E a gente Busca outro lugar pra sair E vai ser ali por cima Vai ser ali por cima Vem pra cá E pela parede a gente Sai Ok Ok Não temos saída por aqui Talvez Talvez pra lá Talvez pra lá Pior que eu não vejo saída por ali também Oh O ataque crítico ali É bom hein De cima Medo dele me derrubar Quase me derrubou Eu queria saber o XP que ele me dá Não aparece Ó Matei a criatura que tava te atormentando Eu não ia matá-lo não Mas fiquei com medo dele me atacar Agora eu que tô atormentando ele né Nunca dá certo esse ataque ali Meu Deus Muito alto Tô até percebendo que tem um negocinho ali Mas tá muito alto Oxê hein Podia ter um caminho mais fácil de voltar Tipo na hora de voltar Se bem que lá em cima tinha um caminho fácil de voltar mano Agora que eu tô lembrando que tinha um caminho muito fácil de voltar Que vacilo cara Que vacilo Bom eu vou voltar lá pra cima rapidinho galera E a gente faz aquele caminho lá Vamos só voltar aqui Acho que essa parte de voltar Não é muito legal de ficar Mostrando né Então vou fazer um pequeno corte E a gente já volta Ó pessoal A gente então tá de volta aqui Tá A gente já subiu Aquela criatura reapareceu Deixa eu ver se eu encontro Ó lá Ela ali embaixo ó Ela tava aqui em cima Ela reapareceu aqui Mas ela resolveu fugir de mim Eu comecei a atacá-la Ela foi dar um pulo Ela caiu Meio que bugou ali Ficou ali embaixo Mas enfim A gente vai seguir aqui Eu acabei de escanear também esse bichinho aqui Acabei não colocando Também não é muito importante não Mas olha só galera A gente vai seguir pra cara agora Que esse caminho aqui eu ainda não tinha feito Eu ainda não tinha feito Então vamos pra lá Quer dizer até cheguei aqui Mas essa porta era fechada né Lembra? Agora abriu E tem uma coisa aqui Legal Meu amigo Parece que os Evo tinham algum interesse Em Datomir É estranho Que uma cultura tão pacífica Tenha algum tipo de fascínio Por um lugar tão Sombrio Ok A porta tava aberta E fechou Descobrindo Datorme Meu amigo descobri Ah isso aqui foi o que ele falou né Datomir Datorme Sei lá Tem alguma coisa pra Ixi Acabei usando estimulante Ele escaneou alguma coisa ali Mural apagado Vamos dar uma olhada O mural apagado Localizado em Bogano Não muito longe Da câmera do Zepho Provavelmente representa um planeta Mas até a arte Está muito danificada Para identificar detalhes específicos Bom Então não vai nos Dar muita dica né Na verdade dica nenhuma Abra de sésamo Obrigado Eu poderia meditar aqui galera Eu vou fazer um teste Talvez nem vai dar pra fazer esse teste Mas eu só vou Chegar aqui E vou vazar Na verdade vocês viram né Eu tenho um ponto de habilidade Vamos já equipar isso Ponto de habilidade Para o que hein Para o que desta vez A gente pode Desfere outro ataque poderoso Após um corte superior Eu tenho que apertar o Y Duas vezes no caso E manter a lentidão Permite que Cal Desacelere seu alvo Por mais tempo Eu quase não uso Esse negócio de desacelerar 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 E dificuldade As defesas de Cal São aprimoradas Permitindo que ele Perca menos vigor Ao bloquear ataques Mas eu teria que manter O LB Pressionado E quanto aqui em cima hein Atacar após um breve Após uma breve evasão Permite que Cal Desfire um chute rapidamente Depois do Do B Eu aperto o X Interessante Mas assim Eu já tenho dois daqui Embora eu não utilize Eu acho que é interessante Eu dar uma Diversificada né Então Seria esse aqui No caso Mantenho o RB Tá Vamos aprender isso aqui Eu vou aprendendo aos pouquinhos Assim Acho que vai ser melhor Se eu estiver segurando O cara nem acertou ele Como é que vai tentar Ah não Tá desacelerando Verdade 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 Tá desacelerando Tô achando que é a defesa Que eu tinha colocado Legal Vamos voltar Deve ser mais rápido que a vinda Ah Obrigado pelo caminho Mas se você tá indicando Pra eu ir pra aí Será que você não tá querendo Me esconder alguma coisa Não né Não Tem aquela esfera Que a gente pode mexer Mas aí A gente ainda não tem o poder Depois quem sabe Vai lá Vai lá Boa garoto Pulou Grudou E vamos Agora sim De volta Ao nosso local da nave Ou não Então na ilha vizinha ainda Uou Quase que eu caio Lembrei desse lugar agora Lembrei desse lugar Tem umas criaturas ali A gente pode Descer Sim Esse caminho já fizemos Esse caminho já fizemos Grudou aqui E pulou Meu Deus Eu Eu tô com o LT apertado O controle Descarregou No meio Da gameplay Cara Bom Eu vou colocar outra pilha aqui Bom Pilhas novas Let's Bora Caramba Aí Agora foi Que susto Nossa Eu ia matar as criaturinhas Eu sou Sem coração Nenhum E aí Eu tô de Ah ela tá ali Eu falo Eu tô de volta aqui Não tem ninguém pra me receber Beleza Ele vai andando de lado Pra ficar bem de frente Passamos no teste Vamos conversar lá dentro Ah eles não conheciam o BD1 ainda Tadinho Ele tá com a gente Eu não tô nem aí com quem ele tá Você tem ideia de como é difícil Tirar manchas de óleo de tecido De potole Espero que tenha achado Algo melhor lá fora Do que esse droide Ah fica calmo Gris Ele achou Fala calmo A câmara foi erguida Por uma civilização Chamada Zevo Um Jedi chamado Eno Cordova Escondeu alguma coisa nela O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos Com uma lista de crianças Sensitivas à força A próxima geração dos Jedi Eu sabia Ah Cordova Seu velho tolo Conhecia ele? Sim Há muito tempo atrás Eu fui sua aprendiz Eu fui sua aprendiz Cordova era um solitário Provavelmente esse droide e eu Somos os únicos que sabem sobre Bogana Ô peraí peraí Calma lá Um holo o quê? Um holocron Ele armazena informações Mas só acessíveis ao Jedi Espera aí Eu acho que eu tenho um aqui Ela é uma ex-Jedi Ela não pode mais acessar? Como que isso funciona Ser um ex-Jedi? Ela não tem mais conexão com a força? Ela usou a força Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi Sinto informar que tanto a Ordem Jedi Quanto a República sucumbiram Que maneiro, cara Podemos reerguer a Ordem Jedi E derrotar o Império Tá bom, sem problema Vamos lá Só que o holocron está guardado no fundo da câmara E pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova Ele falou do planeta da Tomir E também da terra natal do Zefo Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só estou perguntando Porque eu estava pensando em cozinhar alguma coisa Olha Antes de qualquer coisa Eu preciso muito saber Por que não é mais uma Jedi? Eu também preciso saber disso Eu tive uma experiência que Mudou a minha perspectiva E eu Cortei a minha ligação com a força Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem É a melhor chance que temos contra o Império No que você acredita? Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império Então eu não tenho outra escolha Cal, enquanto estiver vivo Você sempre tem uma escolha Está com a gente? Tamo sim Da Tomir ou Zefo Você é quem escolhe Várias entradas Após revelar que não utiliza mais a força A série enviou Cal Até uma câmera antiga No caminho Cal encontrou um droide amigável Chamado BD1 Bom, tudo isso sabemos, né? Tudo isso sabemos Quem quiser dar uma lida Bom, galera O seguinte Eu não vou escolher isso agora Eu não queria ir embora Eu queria mexer com a esfera primeiro Mas uma coisa que me chamou Muita curiosidade Quem souber responder Por favor Peça que me responda aí Porque Depois eu interajo com isso Como que se torna um E-Gedai? Ela falou que cortou a relação com a força Eu não sabia que se dava pra se tornar um E-Gedai Porque pro Império Pô, o que importa que é E-Gedai? Pra eles é Jedi Quem se define um E-Gedai? Como que isso funciona? Dá pra falar com ele Dá pra interagir com o banco Não é um banco Ah, um terrário Costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado Te carregando pela galáxia Mas quer saber Você podia me pagar com umas sementes Temos Temos Calpe Tá, legal Cara, dá pra gente sair ainda O jogo não bloqueou Mas eles fecham a porta Bom Curiosidades que eu tenho Se a gente for até ali no painel A gente já define o nosso novo destino E cai fora daqui Me parece Coisas que a gente ainda não fez Tem algumas coisas que a gente não consertou Aquele PCS Sei lá Que a gente não consertou E que não dá pra abrir algumas coisas A gente ainda não consegue Mexer com as esferas O Cordova Ele conseguia Ele tinha um estudo ali Pelo jeito Não sei se ele conseguia Mas ele já tinha um estudo nesse sentido E aquela Criatura Fofa Que tá ali A gente também não foi lá Fazer um carinho nela Então tudo isso Me leva a crer Que a gente ainda tem coisas Pra fazer aqui Talvez a gente volte Nesse lugar Eu não sei Eu vou definir o novo lugar Usar a Olomesa Vamos traçar um curso Bom Meu Estranho Você está aqui Tá legal A gente viaja pra Zepho Ou viaja pra Dotmere Vamos pra Dotmere Zero porc Ah depois a gente pode viajar Pra outros lugares Bogano Tá com 67% Explorado Que é aqui Temos 4 baús De 6 3 de 6 segredos Tá bom O resto 0% Obviamente que a gente ainda não pisou lá Vamos pra Dotmere né Acho que é mais interessante Concordam? Ah tem que pressionar Let's bora Definindo curso pra Peraí Você quer ir pra Datomir? É Datomir Eu sei que falou Que da hora a viagem As irmãs da noite Datomir Sente-se na caseira Para pousar Qual cadeira Eu nem sabia Que eu poderia Me sentar aqui Por que Datomir? Porque eu acho Que nosso objetivo Tá em Zepho E Datomir Deve ter muita coisa Que a gente vai Poder explorar Planeta legal hein Me lembra um pouco Marte Sempre Mas ter cuidado Nunca me adianta nada Nossa Que planeta árido Pra caramba Parece que não tem Quase nenhum sinal de vida Aqui mano A não ser algumas construções E algumas coisas Meio bizarras Me parece uma raiz Também Sei lá Bom O que que podemos fazer Neste planeta? Eu vou dar uma explorada Bem superficial A não ser que as coisas Me chamem a atenção Eu consigo grudar ali Não consigo Ainda bem que a gente Não tava lá O que é aquela coisa? Opa Duvido muito Que seja amigável Como assim? Talvez não tenha tomado Café ainda A inclinação Da câmera ali Me deixou Meio bugado Se eu Ia poder fazer Esse pulo Eu queria dar uma espiada Antes de subir Já subimos Uh Rapaz Eu acho que essa criatura Não é Das mais agradáveis Das mais agradáveis Mesmo não Eu tô bugado na fala Mesmo não Das mais bugadas Mesmo não Alguém nos viu? Ouvindo passos Tem que ser ágil Aqui Ah O ácido O ácido Que ele solta Machuca É Esse planeta Realmente é bem Mais perigoso Talvez mais Que Zepho Mais uma entrada Não vou ler Mas vocês podem Dar uma olhada Achei interessante Manter registrado No vídeo Que vai que eu mesmo Quero ler depois Alguma coisa Que eu deixei pra trás Acho que é interessante O que você quer escanear? Cresce em áreas secas E rochosas Legal Deu pra perceber Que ele Que bicho Tem uma evasão Boa, hein Ele tem uma evasão Boa Dá pra Usar a força Aqui, talvez? Não Tô me distanciando Muito aqui E até agora Me parece que eu só tô encontrando Oportunidades de morte Vamos ver De qual que é a força Dessa criatura É forte Esquivei Morreu Não morreu Que sequência louca Mano Eu tomei um dano Desnecessário ali Porque eu achei Que ele tinha morrido Muito bom O que você quer ver aí Agarico são ingredientes Essencial Beleza Peraí, mas dá então Pra interagir com Não Achei que pudesse Talvez pegar Tô vendo que minha vida Tá baixa Como eu quase não uso Estimulante A não ser quando É sem querer Achei que é interessante Pegar Tem uma luz azulada Aqui Meu Deus Planetinha complicado De De sobreviver Aqui Me parece Somente Outra passagem Para o mesmo lugar Que estávamos Deixa A gente Prosseguir Mais um pouco Aqui Como eu falei Vou dar uma olhada Superficial E a gente Segue Logo Em seguida Pra Zepho Que eu acho Que é o destino Das missões Achei que ele Fosse escanear Alguma coisa Aqui Me parecia Um lugar Meio promissor Deu pra sair Agora que eu achei Que a gente Não tinha matado A gente tinha matado Bom Vamos recuar Pra nave Cara Não me parece Ter nada Pelo menos Assim Muito óbvio Logo aqui Na entrada A gente vai ter Que explorar Muito E não é Minha intenção Não me parece Ser o lugar Que a gente vai Fazer as missões Agora Pode fazer Alguma secundária Alguma coisa Aqui Mas não me parece Ser o rombo Natural da história Vamos então Voltar Olá Meu povo Tudo bem Onde está O Olomapa Ah A frente da nave É pra lá Usar o Olomapa Vamos para Zepho A gente tem combustível Ilimitado A gente pode ir pra onde A gente quiser A vontade Zepho parece um planeta Mas Tranquilo né Parece muito com a terra Aparentemente Oceanos e tal Deixa eu me sentar logo Eu não posso me sentar É maneiro né Quando está viajando Vamos dar uma olhada Nessa nave Que a gente nem olhou direito Ah Tem um ponto de meditação Aqui Interessante Sente na cadeira Da cabine Para pousar Tá Mas primeiro Vamos dar uma descansada Aqui A gente recupera Tem mais um ponto De habilidade A gente pode também Já pegar aqui Dessa vez Eu vou colocar O corte voador E em seguida A gente Não posso pegar O corte voador Não dá Aqui sim Aprender Aqui está A virabilidade Bom Então vamos aprender O que dá pra aprender Ah Aqui precisa de dois pontos De habilidade E em cima Um ponto Esse aqui então Pode ser o próximo Esse aqui também pode ser Bom Paciência A gente vai pegando Meio que aleatório Só que eu tenho que lembrar De utilizar esses golpes né Dificilmente eu vou me lembrar A gente tem que ir lá pra frente agora Se a gente não se sentar Eu não posso me sentar Em outro lugar Não Não Tem que ser lá na frente Na cabine né Tem que ser lá na cabine Então vamos Que se a gente não sentar O destino não chega Cheguei gente Podemos descer Para A Pseudoterra Tem uma baita tempestade Lá embaixo Eu tô achando Que não é uma boa hora Pra gente pousar É Tem algo estranho Esses ventos Estão interferindo Nos comunicadores O Cordova falou sobre Encontrar paz No olho da tempestade Bom Eu tô vendo um assentamento No meio dela Nem reparei nessa fala Ah Entendido Encontrar paz No olho da tempestade Cara a gente vai descer No olho do Tornado Ali ó Uma sacudida Não vai te matar Moleque Isso se o vento Não aumentar Dá pra falar Pra esse balde De parafusos Guardar opinião Pra ele Por favor Eu sei que está Tudo sob controle É claro que está Sob controle Eles realmente Eles realmente Entendem O que esses Droides Falam né Tá bem Espera Segura Segura Pouso tranquilo Né O Grizz aqui Mata a pau Mas ainda tem Muita interferência Na nossa comunicação Eu vou levar Um minuto Pra reestabelecê-la Enquanto isso Eu procuro Algum sinal do Cordova Tá Eu te aviso Assim que acertar Aqui Galera Cal Aqui Você fez um bom trabalho Em Bogano Quanto mais informações Tivermos sobre Cordova E o Zepho Mais perto Ficaremos de deter o império Ouvi falar de culturas Antigas Mas não sei sobre elas Só sabia que Cordova Era obcecado pelo Zepho Sabia da importância Dos ensinamentos Eu também Sempre fui intrigada Pelos mistérios Da galáxia É melhor você ir Há muito que aprender Boas horas Bom galera No próximo episódio Então a gente vai Explorar um pouco Do planeta Zepho Que vai ser Acho que uma boa oportunidade Já ultrapassamos Até um pouquinho Aqui do tempo Da nossa gravação Então vejo vocês No próximo episódio Se ainda não deixou o like Deixa aquele like Que ajuda muito Se não é inscrito No canal Se inscreva Além disso Se quiser conferir Nosso outro canal Também Que é o canal Corban Kids Que é um canal Feito para crianças Mas que também Tem um conteúdo Que talvez possa Interessar outras pessoas Ali a gente vai gravar Roblox Minecraft E outros games Mais ou menos Relacionados a franquia Beleza? É isso Um forte abraço Tamo saindo aqui Valeu e fui E aí E aí E aí Obrigado.